Boa noite a todos São 18h30 Diretamente aqui da Do Ramalho Maniquara Que passando Iranduba No meio da selva mesmo Mata pra todo lado Daqui mais ou menos uma meia hora Eu chego na Na pista Vai ser de noite já Mas é isso Quem é mochileiro Quem é aventureiro Vai longe Deus está presente E a gente vai longe É isso aí pessoal Tá Abraço a todos Fique com Deus Fique na Shalom É isso aí Fique com Deus Fique com Deus O que é isso?